Passos na rua Passos na rua É um sonho magoado Passos na rua É um sonho magoado É a ira da maré É a morte de um pecado É a ira da maré É a morte de um pecado Passos na rua É a ilusão De quem quer ouvir-te a espaços Talvez seja o coração A gritar os seus cansaços Talvez seja um coração A gritar os seus cansaços Passos na rua Sentença De um fado por inventar Passos na rua Sentença De um fado por inventar Passos na rua Descrença Deixai os passos passar Passos na rua Descrença Deixai os passos passar Passos na rua 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 Passos na rua